Olá, começa agora mais uma edição do Lead na TV. O programa de hoje está imperdível. Quer saber o que preparamos para você? Então confere. Um bate-papo com o DJ e empresário José Pinteiro. Ele mostra que também é craque nas artes marciais. Puta, musculação, sempre conciliando, mas sempre fui um fã de esporte. O chefe Biba Fernandes e a sua alquimia na cozinha, misturando as culinárias japonesa e peruana. Ele prepara um salmão de dar água na boca. No quadro Recife de Bike, o ex-secretário de turismo e lazer do Recife, Felipe Carreiras, mostra os seus locais preferidos da cidade. Aqui a gente está começando a atravessar a ponte Buarque de Macedo. O Recife é conhecido pelas suas fontes. É a ponte mais extensa de nossa cidade. E para começar, entrevista exclusiva com Camila Coutinho. A top blogueira abriu as portas de sua casa para o Lid na TV. Lid na TV está na casa de Camila Coutinho, que é responsável pelo blog de moda Garotas Estúpidas. Para você ter uma ideia, o blog está em quinto lugar como o blog mais influente do mundo. É muito chique e poderosa essa Camila Coutinho. E é pernambucana, né? É daqui, da nossa terrinha. Bom demais. Ai, muito bom. Eu amo essa terra. Tanto é que não saio daqui, né? Você está na minha casa e nem terminei de decorar ainda, viajando muito. Mas eu não saio daqui por nada. Eu adoro o Recife. Olha, muita gente pensa que foi tipo de um dia para a noite. Mas eu tenho o blog já há oito anos. Então, na época, eu fazia faculdade de design de moda. Então, eu gostava nessa época de trocar links de blogs gringos, de celebridades com amigas minhas. Então, eu mandava link assim, Paris Hilton, Britney Spears, Lindsay Lohan. Todas essas que bagunçavam, eu adorava. Então, a gente trocava esses links. E aí, um dia, eu sempre fui muito noturna. Eu gosto de ficar no computador até tarde. Eu tive a ideia de criar um blog, um espaço para a gente postar lá e comentar entre a gente. E aí, eu... Sem pretensão, uma brincadeira. Uma brincadeira era para três pessoas entrarem. Eu e essas minhas duas amigas. Aí, eu criei, mandei a senha para elas e a gente começou a postar. Só que aí, tipo, um mês depois, elas cansaram da brincadeira, né? Porque dá trabalho, até a brincadeira dá trabalho. E eu continuei, gostei da comunicação. Você tem uma equipe grande trabalhando com você que a gente pensa assim, nossa, deve ter uma empresa, uma equipe gigante. É assim? Não, não é assim. Quer dizer, eu tenho cinco pessoas trabalhando fixas comigo hoje em dia. Só que só uma delas é de conteúdo. Então, eu acho que a graça do blog, a graça do meu negócio é ser simples. Camila, que lugar fofo. Todo decorado por você, é? É, é um popurri, né? Das coisas. Eu sou muito acumuladora. Então, eu vou juntando coisas legais, assim, que eu ganho quando eu viajo. Ainda não está pronto como o apartamento, mas já tem uma carinha mais minha, assim. Que bacana. Como é que é a sua relação com os fãs? Eu vi que você recebeu ali um presente também de uma fã. Elas te param na rua, pedem pra tirar foto. Para, é muito engraçado, é muito legal, né? Porque eu também sou leitora de outros blogs, então você se sente realmente próxima da pessoa. Olha que bacana. É que eu sou um meio de souvenirs, assim, que todo trabalho bacana que eu faço, eu guardo guardando as coisas de recordação. E tem isso aqui, gente, vocês estão vendo? Não é nem pra eu mostrar, Marla, já que é você. É uma coleção que eu fiz em parceria com a Lore, que é uma marca de BH, que eu fotografei ontem. Então, aqui foram os croquis. Primeira mão pra gente? Oba! Vou fazer uma peça pra vocês verem. É uma peça mais simples, porque eu não posso estragar a surpresa, né? Então, você desenha mesmo, cria, faz tudo. Sim, é a maior dos mundos, né? Porque eu gosto de criação também, mas eu adoro comunicação, né? Mas agora eu tenho uma chance de criar, co-criar com marcas que tem um know-how incrível. Então, assim, como você fala, é o melhor dos mundos, né? Aqui tem Dumont, que é a minha coleção mais recente com a marca. Você que escolheu o modelo, que criou. Eu fui lá na fábrica e tal. Olha só que lindo, gente. Gostou? Eu adorei, hein? O que mais, Camila? Mostra pra gente. Essa bolsa aqui foi uma bolsa que eu fiz com a Coach, que é uma marca americana. E eles produziram, aí eles me deram isso aqui, que eu vou colocar nessa parede aqui ainda, que eu não tive tempo de botar moldura. Mas eu criei com eles pra inauguração da loja daqui de Recife, vendeu nacional também, mas foi uma tiragem limitada. Camila, todo mundo quer saber sempre, né? O que que Camila está usando? Porque já vira moda rápido. Que responsa. E você tá usando o que hoje? Ah, hoje eu vim te receber em casa, né? Tô, assim, à vontade. No estilo Big Brother, de salto em casa. Eu tô com um colar de corrente, que é da Rosana Bernardes, um vestido da Lucinda Sky, fofito, e uma sandália da minha primeira coleção, com a Dumont. O que é ser chique pra você? Ser chique, deixa eu pensar. Eu acho que é você ter, você gostar, assim, por exemplo, eu gosto de ter coisas legais, eu tenho como meta, às vezes, comprar uma bolsa, comprar um sapato. Coisas materiais, a maioria das pessoas gosta de ter e de comprar, mas você saber que aquilo é uma coisa no final do dia. Então, assim, é legal pra você ter metas na sua vida de consumo, mas você saber que o que mais importa não é comprável. Então, sua família, seus valores e tudo. Então, eu acho que isso chique, ninguém pode tirar de você. Camila, adorei a sua casa, adorei o seu quartinho aqui, o seu escritório lindo, todo decorado, maravilhoso. A gente tem muito orgulho, o Pernambuco inteiro, saber que tem uma representante aqui maravilhosa. Gente, quinto lugar do mundo, não é do Brasil não, viu? Muito sucesso pra você, a gente sabe o quanto você trabalha, o quanto você se dedica e, por isso, merece esse sucesso todo, viu? Díssimo, adorei, obrigada pelo convite, adorei a invasão. Depois vamos fazer no closet, vamos fazer em outros lugares também. Vamos sim, essa foi só a primeira vez, eu vou voltar aqui mais. Espero que sim, obrigada. Música 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 Ele é diretor da Eco Marine e constrói diversas lanchas de luxo. É também considerado um dos DJs mais badalados de Pernambuco. E apesar da agenda lotada, Zé Pinteiro ainda contra tempo pra praticar musculação, skate, wakeboard e lutas. Música Depois de um treino pesado, de um aquecimento, né? Zé Pinteiro tá aqui, ó, pegando pesado. Rapaz, pera aí! Tu leva a sério mesmo, né? Mais por um hobby, mas gosto bastante, sempre gostei de luta desde muito pequeno. Pera aí, senta aqui comigo, vamos lá, vamos conversar, quero saber tudo. Já tá cansado? Pouquinho, esse esquente é só o termo mesmo, já é quase pesadíssimo. Você pratica skate, wakeboard, que mais, tudo, né? Sempre gostei muito de esporte, desde novo eu velejei muitos anos. E aí, não consegui conciliar o trabalho com a luta pra tornar uma coisa, assim, uma atividade pra tornar profissional. Mas aí faço snowboard, skate, wake, luta, musculação. Sempre conciliando, mas sempre fui um fã de esporte. Nunca levou nada a sério o profissional? A vela eu velejei, assim, em torno de sete anos. Aí competi, fui pra vários campeonatos no Brasil, até fora. Mas aí chegou uma época que não deu pra conciliar mais com o trabalho. E aí tive que deixar de lado. Agora, além de tudo isso, e ainda é DJ, né? Uma nova paixão sua. Você descobriu isso há pouco tempo? Fazem uns, acho que uns seis anos que eu comecei, assim, tomei mais gosto pelo negócio. E fui aprimorando. Início foi um hobby. E aí foi surgindo uma demanda, pessoas querendo contratar pra tocar em outros estados. E aí foi um negócio que eu tomei muito gosto. E diria que hoje em dia já é também um negócio. Tô concorrendo a prêmio também, né? É. Essa revista é DJ Mag, eu tô concorrendo a um prêmio de revelação. E acho que vai ser legal. Estamos na torcida por você também. Obrigado. Então vamos lá, quero ver se tu é bom mesmo. Tu me ensina? Agora. Vamos embora. Cadê o seu treinador, Vini? Vem pra cá, Vini. Quero ver se ele é bom mesmo, ou se ele tá só me enrolando, fazendo tipo pra TV. Ele treina pesado mesmo? Leva sério, Vini? Ele leva, na medida do possível, né? Como vocês já falaram aí, a vida dele é bem atribulada. E a gente tenta conciliar e eu acho que consegue, né? Será que eu consigo aprender alguma coisa aqui? Eu acho que sim. Vamos lá, quero aprender, vamos lá. Beleza, vamos lá. Vini, agora que você me ensinou o básico, você acha que eu consigo lutar com o Zé Pinteiro? Eu acho que dá pra dar um trabalhozinho pra ele agora. Vamos lá? Eu acho que não, hein? Mas vamos lá, vamos ver o que eu consegui aprender. Ok. Pega leve comigo, hein, Zé? Vamos ver se você aprendeu agora. Chebe, gostei. Aprendi alguma coisa? Como eu disse, aprendi em Júri do Mestre. Tá muito bem. Aprendi nada, eu quero ver. Nada. Agora você lutando aí, sério, a Vera com o seu professor, com o Mestre, Vini. Vamos lá? Olha lá, Vini, que eu acho que eu tô... Tô fraco ou fui bem? Foi bem. Foi bem, sim. Pro primeiro dia já desenrolou. É só se dedicar um pouco mais que eu garanto que consegue. Gostei. O Lídio na TV também está em clima de Copa do Mundo. E se você é daqueles que gosta de abrir as portas de casa no dia do jogo da seleção, nós temos uma dica de decoração sofisticada e criativa pra você receber os amigos. E quem dá a dica pra gente é a gerente de marketing e relacionamento, a Silvânia Sarub. Muito obrigada pela sua presença. Todo mundo em clima de Copa do Mundo, torcendo. Todo mundo feliz com a espera e a certeza do ganho do Brasil, né? E a Casa Modelo também fazendo parte desse clima festivo. Nós preparamos uma mesa bem diferenciada. Começaram a toalha amarela, os adornos, o suplá, guardanapos. Então vamos lá, vamos começar pela toalha. O que você pensou aqui? Não, a toalha, nós usamos a toalha amarela porque o amarelo é forte. O amarelo diz muito do nosso Brasil. E nós centralizamos a bandeira do Brasil no meio da mesa pra dar aquele toque diferenciado, aquele toque assim aconchegante, bem clima de Copa. E usamos o suplá verde com o nosso prato, com os complementos, guardanapo, compondo também os adornos, os talheres. Vem aqui comigo, vamos te ensinar, pra quem tá em casa, como é que deve montar, né? Primeiro passo, coloca o suplá embaixo, né? Tem o suplá embaixo, tem esse prato aqui, que é o prato do jantar. Depois nós temos um prato do consumir, depois o prato da sobremesa, certo? Nessa ordem? Nessa ordem. As taças para utilizar a água e o vinho. O guardanapo vai em cima, é isso? O guardanapo faz parte de uma composição superior. Me mostra aí algumas opções de presente, né? Olha, nós temos como opções uma coisa bem regional, bem nossa, né? Nós temos esses pratos de sobremesa, certo? Que é um presentezinho, é um mimo, muito interessante. Nós temos essa taça, cada taça com uma frase diferente, uma frase estimuladora. E temos essa almofada também, que ela passa a ser também um presente bem próprio, pra que você se aconchegue e você vibre pra o sucesso do Brasil, né? Então, depois de tudo isso, só falta você aí de casa, torcer muito pelo Brasil, que se Deus quiser, vamos sim levar essa taça, né? Com certeza, nós temos a certeza disso. E aí E aí E o meu convidado, E o convidado de hoje é quem implementou a ciclofaixa aqui no Recife, o ex-secretário de turismo e lazer da cidade, Felipe Carreiras. Prazer recebê-lo aqui. É um prazer, Marcelo, estar falando com você, com todos do programa Recife de Bike, na LIDE TV, e a gente fica feliz aí de vocês estarem cobrindo esse projeto tão importante, que devolveu a cidade ao cidadão recifense. Hoje o recifense, aos domingos e feriados, tem uma programação diferente, tem uma cultura diferente com toda a sua família, e pode desfrutar de nossa cidade, pode olhá-la de uma forma diferente, né? Sob um novo ângulo, uma nova perspectiva de bicicleta, integrando a Zona Morte, onde a gente tá aqui no Parque da Jaqueira, a Zona Sul, que começa a ciclofaixa lá no Parque Dona Lindu, e também a área oeste da cidade, que sai da Lagoa do Araçá até o Recife Antílio. Eu quero saber tudo sobre o seu roteiro, o que você faz com a sua família. Começando aqui, né, pela Jaqueira, é sempre assim? Normalmente começa assim, eu moro aqui próximo ao Parque da Jaqueira, e sempre saio daqui, e vou até Boa Viagem, também gosto muito de uma Lagoa do Araçá. Ele já sai daqui com essa capela belíssima, né? Capela Nossa Senhora da Conceição, então aqui é uma capela belíssima, com esse recifense ter a oportunidade de conhecê-la, vários casamentos são realizados aqui, e ela tem toda uma história, nesse bairro tão importante que é o bairro da Jaqueira, na Zona Norte do Recife. Próximo distinto, então é? Vamos agora seguir até o Recife Antigo, vamos passar pela Ponte do Shoa, também um ponto turístico que recentemente foi restaurado pela Prefeitura do Recife. Vamos lá! Aqui a gente está passando pela Ponte do Shoa, que foi construída em 1865, pela empresa de trilhos urbanos, para os primeiros bondes do Recife, um lugar secular, que também o Recife tem o privilégio de, no seu roteiro, contemplar a Ponte do Shoa de bike. Para Felipe, você chega a pedalar a quantos quilômetros, mais ou menos? Normalmente eu pedalo de 40, 50 quilômetros. Nossa, disposição, né? E de onde surgiu essa paixão, Felipe, por bike? Sempre gostou de pedalar? Sempre gostei de pedalar, tenho uns passeios dia de terça-feira do Curuja Queira, e quinta também na Ciclo Adventure. Eu sempre reuni amigos e pedalei durante muito tempo. E logo que eu fui convidado pelo Prefeito Geraldo Júlio para entrar na Prefeitura, para assumir a Secretaria de Turismo e Lazer, a gente achava que era importante desenvolver ações para levar a autoestima do Recifense, para fazer com que o Recifense vivesse mais a sua cidade. E a Ciclofaixa estava dentro disso. A gente está passando por um lugar muito histórico na nossa cidade. Aqui, do lado esquerdo, você está vendo o Palácio do Governo, o Palácio do Campo das Princesas, a sede do Governo do Estado de Pernambuco, onde o Governador despacha. Aqui é a Praça da República. Mais atrás, o Teatro Santa Isabel, construído em 1850. Do outro lado, o Palácio da Justiça. E a gente está começando a atravessar a Ponte Buarque de Macedo. Recife é conhecida pelas suas pontes. É a ponte mais extensa de nossa cidade. Ela liga aqui a Praça da República até Rio Branco, que foi transformada em uma grande alameda. A Rio Branco, que é a principal avenida que leva até a Praça do Marco Zero, foi transformada em uma grande alameda para pedestres e para ciclistas. Aqui, logo no nosso lado direito, tem a Ponte Maurício de Nassau, a ponte mais antiga do Brasil. É uma ponte que tem uma história muito grande. Chegamos ao final do nosso passeio com essa vista maravilhosa aqui no Marco Zero. É um lugar incrível. É um lugar histórico aqui no Marco Zero. É aqui onde são feitas todas as medidas oficiais de distância a partir do Recife. Então é um lugar muito bonito. Um lugar onde a gente se sente feliz de estar com tanta gente aqui, com tanto recifense, curtindo o Recife Antigo de uma forma diferente. Aqui é onde convergem as três rotas da ciclofaixa. A rota norte, a rota sul e a rota oeste. A ciclofaixa contempla 28 bairros do Recife. Se a gente for multiplicar o número de moradores por bairro, a gente tem cerca de 500 mil moradores, 500 mil recifenses que são contemplados com as rotas da ciclofaixa, ou seja, um terço da população. Bom, eu adorei o passeio, adorei a companhia também, seus amigos, sua esposa, foram incríveis. E convida aí todo mundo a passear nessa ciclofaixa, que funciona domingos e feriados, né? Isso, domingos e feriados, das 7h às 16h. Então você que está nos assistindo, se você não teve a oportunidade ainda de pedalar, pegue sua bike, né, Marcelo? Coloca o tênis! Todo mundo que está assistindo aí o Lid TV, que está ligado na TV Jornal, bota os acessórios, bota o capacete, chame a sua esposa, chame o seu amigo, chame o seu vizinho, chame a sua família e viva Recife de uma forma diferente. E qualquer dúvida aí sobre o dia, o horário, o evento, pode entrar no site também da ciclofaixa, né? É no www.ciclofaixarecife.com.br Muito obrigada, adorei o passeio. E fica aí o convite para você de casa também, vir curtir a sua bike com a sua família, com todo mundo aqui na ciclofaixa do Recife. Até mais! Você já ouviu falar na culinária Nikkei? Olha, é uma mistura da gastronomia japonesa com a peruana. E quem vai explicar para a gente é quem entende muito sobre o assunto. É o chefe de cozinha renomado, Biba Fernandes. Um prazer, viu? Muito obrigada por nos receber aqui na sua cozinha. Muito obrigado a vocês. E hoje, na verdade, a gente vai fazer um prato para vocês da cozinha peruana, misturado com a japonesa, que é a Nikkei, que a gente nomeou de Miraflores. Miraflores é um bairro que fica em Lima. E a gente vai fazer um salmão selado, crosteado em gegilinho, sobre um creme de espinafre com uma salsa de água e manta. A água e manta é uma fruta dos ânions. Agora me conta um pouquinho da sua história. De onde veio essa paixão aí pela gastronomia japonesa, logo depois pela peruana, e depois você uniu tudo, né? Eu, na verdade, tive restaurante japonês em Porto de Galinhas durante 10 anos. E numa das reformas que eu estava fazendo no restaurante de Porto, meu arquiteto, coincidentemente, conhecia um restaurante peruano em Maceió. E eu fui comprar uma luminária em Maceió, e ele comentou comigo que eu ia comer no restaurante melhor do mundo. Então fomos ao restaurante e foi paixão à primeira vista. Aí eu misturei um pouco do que eu conheci da cozinha japonesa com a peruana, e a gente transformou no que é hoje a cozinha Nikkei. O nome do prato de hoje é... Miraflores. Miraflores. Vai lá de um bairro de Lima. Então, vamos lá que eu quero aprender. O que a gente vai precisar? Pronto. Então, primeiro de tudo é tirar a pele. E o que a gente vai fazer aqui? Eu vou cortar esse peixe em três pedaços. Onde a gente vai pegar agora e vai botar o gergelim. Então a gente vem aqui e crosteia ele. com o gergelim. Agora a gente vai para a execução do prato. Vamos lá. Quanto tempo mais ou menos? Acho que 10, 15 segundos. Na verdade, a gente só quer que ele crie uma crostazinha, certo? E que mantenha ele cru por fora. E na verdade, como ele está quente, ele vai permanecer a cocção dele. Então, na verdade, por isso que a gente tira um pouco antes. Que na verdade, ele vai terminar ainda de cozinhar, tá vendo? Então ele vai subindo ainda. Então a gente tira o salmão. E reserva ele. A gente já tem o creme de espinafre pronto. O que eu vou fazer agora é somente aquecer ele. Ok? E agora eu vou finalizar com a geleia. Então, na verdade, é só aquecer ela um pouquinho. E ela já está pronta. Primeiro passo, pintar o prato com o creme de espinafre. Segundo passo, colocar a batata doce na diagonal. Depois, acrescentar o salmão fazendo uma cruz na batata doce. Após isso, colocar a gelé de água e manto. Um pouco em casa acima e pintar um pouco do prato. E por último, decorar o prato com mix de brotos. E depois, polvilhar um pouco de jejuninho dentro do prato. Bom, vamos ver se está, além de bonito, está saboroso também, né? Vamos lá. Maravilhoso, né? Super suave, leve. A batata combina perfeitamente com o salmão. Ela quebra um pouco também da acidez da geleia. O creme de espinafre, ele dá essa cremosidade. E o frescor do peixe, que é o salmão, né? Uma delícia, gente. Adorei. Parabéns, viu? Obrigado. Fico super satisfeito. Obrigado vocês aí. E é isso. Super indico. Aliás, vamos parar de falar, né? Porque está uma delícia. O Lídio na TV vai ficando por aqui. Mas continue nos acompanhando através das nossas redes sociais. Até logo. O Lídio na TV vai ficando por aqui. O Lídio na TV vai ficando por aqui.